Cuenta firme da cumbuca, seu bazuca, tira a mão daí, diabo. Finicabal é marinheiro, ninguém pode duvidar, com seu barreto vermelho e camisa de atar. Ai, 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 senhoraninha no campo de lina, senhor bate e corta o pau, Finicabal é curioso, deu um pau feito um tambor. Para tocar a alvorada na porta de seu amor, ai, 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 mulato velho. Ai, senhoraninha no campo de lina, senhor bate e corta o pau, Finicabal é um pau, meu finicabal, torna a revirar que isso não é mau. Finicabal é um pau, meu finicabal, torna a revirar que isso não é mau. Finicabal é um pau, meu finicabal é um pau, meu finicabal é um pau, meu finicabal. Arribira o pau, meu pinica-pau, torna a revirar que isso não é mau Senhora, a gente é no campo de minas, senhora, mas é corto o pau, miripau Arribira o pau, meu pinica-pau, torna a revirar que isso não é mau Senhora, filho gostoso, conta por miséria danado